Olá galerinha do YouTube, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser fazer um sabonete utilizando o nosso soro do kefir. Vamos lá? Para isso vamos precisar 300 gramas de sabonete glicerinar. Nesse caso eu estou usando da marca Granada. E 150 gramas de soro de kefir. Para quem não sabe como é que se extrai esse soro do kefir, é só você ver o link aí em cima, fazer a nossa dica, né? Que é o nosso vídeo que a gente fez. Só que assim, gente, na parte de cima vai ficar o grego, na parte de baixo o soro. Esse soro é o que vocês vão utilizar para essa receita. Nós vamos ter que cortar em cubinhos o nosso sabonete e derreter no micro-ondas. Vamos colocando de 30 em 30 segundos, mexe bem até derreter. E agora a gente acrescenta 150 gramas de soro de kefir. E mexe bem, gente. Vai ser bem difícil agora, porque como o soro do kefir está em temperatura ambiente e o sabonete está quente, ele vai endurecer. Mas é só ir mexendo e levando para o micro-ondas que ele vai dando a consistência. Bom, gente, já derreti. Pode ficar uns pedacinhos, não tem problema. Só bem pequenininhos. Não precisa ficar se matando para derreter ele inteiro. Agora, numa forminha de cupcake que eu vou utilizar, nós vamos colocar o líquido nele para deixar ele endurecer. Gente, agora a gente vai esperar endurecer, para depois desenformar. Bom, galerinha, a gente já verificou que deu uma endurecida. Agora nós vamos desenformar. Quando vocês forem desenformar, puxa pelas laterais, tá? Assim, ó. Dessa forma. Vou fazer de todos aqui. Agora a gente vai virar. Olha que lindo que ficou o nosso sabonete. Gente, usa para lavar o rosto, usa para lavar o corpo. Fica a critério de vocês. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijo! E aí, pessoal. E aí, eu vou... Tchau.